O grande exército da república foi criado com o propósito de defender a república e a galáxia da ameaça separatista. O exército é composto por soldados clones criados há mais de 10 anos antes de entrarem em ação. Para defender a república e a paz ao lado do Jedi, os clones precisaram de uma armadura que oferecesse conforto, resistência e equipamentos necessários para o combate. Antes do início da guerra, o exército já possuía uma grande variedade de armaduras que significavam diferentes áreas de atuação. A armadura clone era feita de plastóide sobre uma roupa preta, que apesar do nome, era bastante resistente. Embora não fosse a prova de tudo, ela poderia suportar impactos, tiros em lugares específicos, pressão, frio ou calor intenso. E essas são as 5 mais bonitas armaduras clones. A armadura fase 1 dos clones foi a primeira armadura dos soldados e a armadura padrão, utilizada até os meados da guerra. Ela foi composta por 20 placas de liga plastóide sobre uma roupa preta, com controle de temperatura e pressurizada, podendo proteger o soldado temporariamente no vácuo do espaço e possuía um suporte de vida. O design da armadura lembrava vagamente a armadura mandaloriana, incluindo o capacete, já que obviamente foi feita com base na armadura de Jungle Fit. Mas ela mostrou ser desconfortável devido ao desconhecimento dos Caminoanos sobre a postura humana. No capacete havia um dispositivo de rastreamento, como link ou macrobinóculos, e uma viseira opcionais. No início da guerra, os soldados utilizaram a armadura completamente branca. Apenas oficiais como comandantes e capitães tinham suas armaduras personalizadas para mostrar o seu status. Conforme passavam os primeiros meses, foi permitido que os soldados de cada batalhão pudesse personalizar sua armadura ao seu gosto, para facilitar a identificação. A armadura fase 1 foi substituída pela fase 2, pouco tempo antes da batalha de Mon Calamari. Esquadrões em posição, General Fisto. Soldados do Esquadrão de Elite Soldados que serviram nas Forças Especiais do Império logo no início de seu governo e ainda antes do encerramento da produção de clonagem em Camino. Embora utilizassem as armaduras dos soldados clones, eles não eram clones, e sim parte dos primeiros soldados alistados do Império, segunda geração Stormtrooper, sendo os próprios clones a primeira. Suas armaduras eram as padrões fase 2 dos clones, mas com a pintura escura e visor verde. No entanto, foi modificada para cada soldado que tinham corpos diferentes. Além dos soldados, havia o líder, Krosser, que utilizou uma variante dessa armadura, com o designer inspirado na armadura de comando clássica Tarn, também escura com o visor de cor verde. Isso é um segredo. E não adianta, eu não vou falar... Eu acredito. A armadura fase 2 dos soldados clones foi outra armadura padrão do Grande Exército da República. Muito mais avançada que sua antecessora, ela era muito mais bonita e confortável. Mais resistente, podia conter mais equipamentos especializados e suportava mais impactos. Mas a diferença é que não possuía suporte de vida próprio, um risco maior para a vida dos soldados. O protótipo da armadura foi utilizado para testes antes da batalha de Ryloth pelos soldados Ark, e foi utilizada por muito tempo para checar sua resistência. A armadura também era branca, e tinha suas diferenças visuais se comparadas à fase 1. Inicialmente, os soldados também estavam liberados para personalizá-la a seu gosto, mas pouco tempo depois foi adotado um padrão para cada batalhão. Com exceção dos pequenos pontos, que pudesse facilitar a identificação dos soldados sem que alterasse a padronização da armadura. A grande diferença está no capacete dos pilotos. Apenas a parte do visor fica à mostra e lembrava os capacetes padrões, possuindo um formato totalmente diferente. A armadura fase 2 acompanhou o exército até o fim da guerra e a ascensão do império, e continuou a servi-lo até dado momento, onde foi substituída. A armadura dos soldados Ark Era uma variação da armadura padrão clone para esses soldados de elite, com equipamentos adicionais e variaram entre as armaduras fase 1 e 2. Possuindo modificações, equipamentos avançados e características adicionais, a armadura dos soldados Ark era muito mais resistente. Inclusive, foi uma das responsáveis pela garantia da sobrevivência do soldado Ark Eco na cidadela. Os soldados Ark recebiam treinamento avançado para realizar tarefas não adequadas para soldados padrões. Como eram soldados diferentes, suas armaduras deveriam seguir esse conceito. Na fase 1, a armadura possui um revestimento adicional em cima da armadura padrão. Botas reforçadas, equipamento adicional, um par de cama, telêmetro, bolsa de munições, dois coldres, um pauldron que se estende nos dois ombros e detalhes cinzas por toda a armadura. No kit da fase 2, os soldados Ark continuaram com essas características e equipamentos do conjunto anterior. Receberam uma mochila de sobrevivência, possuíam o capacete protótipo da fase 2, mas foi substituído pelo capacete padrão oficial. Comandante Rex, está violando a ordem 66. Os clones comando Foram soldados clones das forças especiais e da elite do grande exército da república. Eles eram conhecidos por seu treinamento, coragem e pelo que eram capazes de fazer. Sua armadura era a mais diferente do exército. Maior, mais resistente e mais pesada. Era muito mais equipada que as armaduras convencionais do exército. Chamada de clássica Tarn, a armadura dos soldados clones eram altamente sofisticadas, equipada com uma mochila que continha granada e equipamentos de sabotagem e infiltração. No Legends, é dito que essa armadura possui 20 quilos e poderia custar até 100 mil créditos no mercado negro. É claro que, além de mais cara, fornecia melhor proteção graças a sua composição especial e propriedades químicas das placas. Diferente dos soldados padrões, os comando tinham a total liberdade para personalizar sua armadura ao seu gosto. Por isso, cada membro do grupo, como o Esquadrão Delta, possuía uma cor e equipamentos diferentes. Um destaque dos clones comando com certeza é o Esquadrão Força Clone 99, os Bad Batch. Os clones, literalmente, mais diferentes de todos e de tudo. Eles eram clones, mas não pareciam com clones e faziam parte dos clones comando. Suas armaduras eram singulares, cada uma delas. A única semelhança eram as cores. Suas armaduras foram criadas para ajustar perfeitamente ao corpo de cada um e com equipamentos que suprissem suas necessidades. Como o capacete de Tec, que não vinha com um visor, e sim com óculos que continham a tecnologia avançada. O capacete de Croser, que continha um sistema de mira extremamente precisa, enquanto os capacetes do Sargento Hunter, Wrecker e Echo eram capacetes comuns. Enfim, a armadura dos clones comando são as mais bonitas. Isso pelo fato de cada um possuir a liberdade para personalizá-la ao seu gosto e optando por equipamentos de sua preferência, fazendo de cada armadura única e muito mais bonita. E esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. E deixa aí nos comentários qual dessas é a sua armadura preferida. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais, porque é muito importante. Então até o próximo vídeo e que a força esteja com você. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal.